É a boiadeirinha e a mandraquinha, essa ficou top, hein? Boiadeirinha que só canta mandelão E a mandraquinha viciada nos modão Juntos gravos, casucona, que o trem tá bom No copião com as amiguinha, nós que tem o dom Boiadeirinha que só canta mandelão E a mandraquinha viciada nos modão Juntos gravos, casucona, que o trem tá bom No copião com as amiguinha, nós que tem o dom A baqueirinha que é cria de favela Lancei o kit, pique, chapéu e privela Hoje tem rodeio, geral tá no meio É grave estourando e cavalo sem freio Voltei no baile de Juju e Boca Rosa Correndo trecho com minha moto nervosa Daquele jeito, nós tá que tá Abre a porteira, a mandraquinha quer passar Boiadeirinha que só canta mandelão E a mandraquinha viciada nos modão Juntos gravos, casucona, que o trem tá bom No copião com as amiguinha, nós que tem o dom Boiadeirinha que só canta mandelão E a mandraquinha viciada nos modão Juntos gravos, casucona, que o trem tá bom No copião com as amiguinha, nós que tem o dom Aê, o Wilson Castro produziu mais uma, hein Space Funk Produtora A baqueirinha que é cria de favela Lancei o kit, pique, chapéu e privela Hoje tem rodeio, geral tá no meio É grave, estourando em cavalo sem freio Voltei no baile de Juju e Boca Rosa Correndo trecho com minha moto nervosa Daquele jeito, nós tá que tá Abre a porteira, a mandraquinha quer passar Boiadeirinha que só canta mandelão E a mandraquinha viciada nos modão Juntos gravos, casucona, que o trem tá bom No copião com as amiguinha, nós que tem o dom Boiadeirinha que só canta mandelão E a mandraquinha viciada nos modão Juntos gravos, casucona, que o trem tá bom No copião com as amiguinha, nós que tem o dom É, Eló, a mandraquinha viciada nos modão Juntos gravos, casucona, que o trem tá bom Juntos gravos, casucona, que o trem tá bom No copião com as amiguinha, nós que tem o dom Boiadeirinha que só canta mandelão Juntos gravos, casucona, que o trem tá bom